Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo Que sobrou, deu pro entregador Com o motoboy do delivery, traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Aô, mulher do coração, vou dividir o lanche com o rapaz Um abraço a todos os motoboys do Brasil Vem de pão e o rio, o sol nos paredões Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo Que sobrou, deu pro entregador Com o motoboy do delivery, traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Com o motoboy também comeu Céu em tudo, é rather melhor Céu em tudo dire